Salve rapaziada, o colecionador na área, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha aquisição que eu comprei de um borracha de lá do Rio de Janeiro O borracha mandou pra mim extremamente super bem embalado a caixa, né, eu mostrando pra vocês que a caixa ela veio excelentemente bem embalada Inclusive ele mandou num papelão duro pra caramba, né, como deve ser, né, queria agradecer a galera do Rio de Janeiro que vem sempre apoiando nosso canal aqui Vamos abrir ele aqui sem mais delongas, mas colecionador, que item que é esse? Bom, se eu falar pra vocês que esse item é de Mega Drive e de Super Nintendo Vocês não vão acreditar, é, porque o item ele é metade Mega Drive e metade Super Nintendo Você já conhece algum acessório de videogame que é metade Mega Drive e metade Super Nintendo? Pois é Hoje no canal do colecionador eu vou apresentar pra vocês, ao longo do vídeo eu vou mostrar algumas curiosidades E aqui em cima eu vou deixar um card, é, dos nossos últimos vídeos do canal, né, que foi o da entrevista com a Tectoy que tá bombando o vídeo Então clica nele aí pra você assistir na sequência Bom, vou rasgar toda a embalagem aqui O borracha me mandou aqui, né, uma embalagem de super bem embalado Porque eu pedi pra ele, é, embalar com cuidado pro correio não danificar Então vamos tirar aqui, né, mostrando pra vocês aqui, né, o canal do colecionador tá voando Eita pesco, ia, tá lá, pai, tá lá, mano Tá nada a borracha, tá aqui, ó, Brasil que nós quer, ó, mete a faca Não, vai devagar também, né, pra quê? Pra que é emoção? Com emoção ou sem emoção? Põe no comentário aí, ó, eles estão, pai Henrique Beira, fala pra nós Com emoção ou sem emoção? É, caramba, é disso que eu tô falando, ó, eles não vão parar, mano A gente tira aqui, vamos abrir aqui bonitinho É bom quando a gente pede pros caras embalarem bem embalado E os caras embalam, porque o correio ele vem chutando a caixa, né E, ó, ah, pai, ó, que delícia, ele ainda colocou um isopor, ó Esse é o Brasil que eu quero, ó, embalar bem embalado E ainda colocar isopor no rolê, ó Então vamos lá, ó Indo isopor grosso, hein, mano Ó, que obra linda, pai Olha só o borracha aqui, pai Eu vou pegar o de Mega primeiro, né Vixe, acho que não vai dar não, hein, mano Deixa eu ver Calma, calma, calma Eu queria tirar esse primeiro, mano Peraí, borracha, esse aqui veio apertadinho na caixa, hein, mano Confia, ó Eita, confia Aqui, ó Boa O colecionador mais que item que é esse colecionador Esse aqui é o Super Magic Drive do Mega Drive, tá E o interessante é que ele é uma caixa Tá, eu comprei a caixa vazia dele Por quê? Porque eu já tenho esse item E olha só O item tá ali, pai É, talvez você não tá entendendo ali, ó Deixa eu colocar aqui, ó Olha ele ali, ó Esse é esse, exatamente esse item aqui É o Super Magic Drive do Mega Drive Bom, agora eu não tinha a caixa Agora eu tenho a caixa Inclusive eu tenho a edição completa dessa caixa, né Mas detalhe, eu até descobri uma curiosidade Aqui embaixo, né A gente coloca o cabo, né Achei interessante também Eu não conhecia, né A caixa tá até abrindo aqui, ó A caixa toda aberta aqui Eu até falei pro Borracha não desmontar a caixa Da hora, né E aqui você coloca o Magic Drive aqui Completinho, bonitinho, né Deixa eu ver Eu acho que a caixa tá funcionando perfeitamente Borracha, eu vou testar a caixa aqui Tá? E aí é sucesso Bom, mas deixa ele aqui do lado Boa, né Aqui é o isopor gigantesco, né Like pro vendedor Lembrando, se você tá me acompanhando agora Deixa eu ver aqui, ó Tá ali Vem aqui Acompanhando, já se inscreve no canal Deixa o seu like Porque isso me ajuda demais Combinado? Dá essa força pra nós Que agora o próximo item Ele é metade Mega Drive Metade Super Nintendo É, que legal Vamos mostrar aqui Colocando colecionador Mas que item que é esse, ó Olha que legal É, caramba Esse aqui é um adaptador Eita, peste Tem isopor Tem isopor pra tudo quanto é lado Aqui, ó É um Super Magic com Drive Colecionador Mas que miséria que é isso, mano Essa parte Você coloca ela no Super Nintendo E aí você coloca o cartucho de Super Nintendo aqui E aqui você coloca o Magic Drive Do Mega Drive Do Mega Drive Pra copiar Jogos Pelo disquete com esse item Colecionador Mas cadê o resto do acessório? Bom, não tem mais resto Porque eu já tenho O acessório, tá? Essa parte é de Super Nintendo Que trabalha junto com o Mega A gente vai testar ela agora Nesse vídeo Pra ver se ela funciona Tudo certinho E deixa eu ver O que vem mais dentro da caixa Ver se o Borracho Mandou algum brinde pra nós Ele não mandou nada Mas ele arregaçou o papelão Pra proteger a caixa aqui Borracha Papelão duro Dá peste esse aqui, mano Obrigado pelo carinho Aparentemente A caixa tá funcionando Perfeitamente Põe caixa no comentário Que eu vou saber Que você assistiu o vídeo Até a metade Agora a gente vai testar ele Uma das coisas assim É que ele não tem tampa Eu não sei se o original Tem tampa Mas aparentemente Parece que ele não tem tampa Eu não sei se é assim mesmo Meio bisões aqui Parte de baixo também Vem com a numeração Tudo certinho Chip especial aqui E esse aqui Eu vou mostrar pra vocês Uma curiosidade sobre ele E vai ser agora Ó gente Esse aqui É o Super Magic Drive Do Mega Drive Essa daqui É uma edição completa Que vem com O Magic Drive E vem com o disquete Com a base de disquete Que é o Disk System Então aqui é o 2 em 1 É uma maleta gigante Tem até um videozinho Antigo do canal Eu preciso até fazer um novo Mas esse aí É por hora Só pra vocês entenderem Como que ele é Rapaziada Aqui nessa cena Eu mostro pra vocês A caixa Tudo certinho E eu tenho uma curiosidade Essa caixa minha É a caixa chinesa Ou seja É a versão pirata Da caixa original Que também é chinesa É o pirata do pirata E como que eu tenho certeza disso Por quê? Porque aqui tá a caixa E aqui tá o meu item Né? O drive de disquete E tal Tudo certinho Deixa eu apertar aqui Aqui ó Boa Né? Ele tá até aqui Só que é o seguinte Olha que interessante Nessa caixa Ele tem uma aba Ele tem um suporte Ele não entra aqui Quer ver ó Que a caixa abriu aqui Deixa eu fechar a caixa Tudo certinho Olha que delícia Tá vendo? Ele cabe Mas tem que dobrar Essas pontinhas Então acho que não é necessário Dobrar essas pontinhas Porque eu acho que O original dele mesmo Ele cabe sem dobrar as pontas Esse aqui cabe Cabe Mas cabe apertado aqui Então acho que existe Um drive desse De disquete Que é um pouquinho maior Deixa eu apertar aqui ó E sai o CDzinho Bonitinho E tal E aqui tá o cabo dele Que vai aqui Eu não lembro se ele vai Com o cabo de força Mas eu acho que não Aquele meu outro Que tá ali em cima Ali que eu acabei de mostrar Pra vocês Ele tá completo Esse meu aqui Ele tá zoado Ele tá com o capacitor vazado Então eu não vou usar esse Só peguei ele aqui Só pra mostrar De teste pra vocês É um item que fica assim Essa parte de baixo Ela é do Super Famicom E essa parte de cima Ela é de Mega Drive Só que Ela é meio que unissex Ela vai funcionar Tanto no Mega Drive Como no Super Famicom Mas o Super Famicom Tem que tá utilizando Esse acessório aqui E a gente vai ligar Esse cabo aqui E esse outro cabo A gente liga ele aqui Aqui atrás Pra mostrar pra vocês Então vamos fazer o teste Vamos ver se ele funciona Ó rapaziada Tamo aqui na sala Aqui eu tirei o meu De lá do quarto Pra gente pegar e mostrar Tá aqui o meu Que é o velhinho Esse aqui tá com o capacitor vazado Esse meu ele tá zeradinho E ele vem dentro do isopor De uma maleta Tipo o negócio é muito bem feito Deixa eu ver se eu consigo Tirar com carinho aqui Ó Pesadinho Bonitinho Esse meu aqui Ele vem com o disco Drive de disco preto Não muda nada A função é a mesma Tem fonte de alimentação Mas não precisa E eu já fiz teste com ele No Mega Drive Tem vídeo no canal Sem alimentação Ele vem com o cabinho Do coisa que tá zeradinho Também tá aberto E ele não vem mais nada Dentro da caixa dele Original Deixa eu ver se dá pra tirar Ó Tá aqui o bercinho Aqui ó E outra Você esqueceu de se inscrever No canal Deixa seu like Dá essa força Nós estamos quase batendo 48 mil Dá essa força pra nós aí Pai Rapaziada Olha que interessante Isso aqui é uma curiosidade Do vídeo Esse aqui É o Super Mega Disk Interceptor Do Mega Drive Ele tem a mesma função Do Super Magic Drive Só que ele dispensa Esse driver de disquete Porque ele tem um drive De disquete próprio E é muito mais leve Muito mais prático E ele não precisa De fio conectado E olha só Como que ficou O nosso Super Nintendo Aqui De origem duvidosíssima Né Então tá aí Eu coloquei ele aqui Tá o Super Famicom O Super Famicom O Super Magic Com Drive Né O Super Mega Magic Drive Tá Inclusive nesse Super Magic Drive Deixa eu ver se tá aqui fácil Deixa eu pegar aqui Dá pra você colocar Um cartucho de Mega Drive Colecionador Vai funcionar Mega Drive No Super Famicom Não A função desse acessório É o que É você copiar Jogos de Super Nintendo Pra um disquete Meu disquete Ele tem que tá aqui Eu acho Deixa eu ver Tem disquete aqui Não Tem disquete aqui não Onde é que eu pus Meu disquete Deixa eu ver se tá aqui Aqui ó A gente vai colocar aqui O disquete Né Esse aqui é o disquete Personalizado Só coloquei um adesivo em cima Mas é um disquete Da Faber Castel Eu comprei os lacrados Antigamente Pra fazer Esse esquema Colecionador Então agora Vai funcionar Vamos ver o que Aparece na tela A gente põe aqui ó Tá funcionando Pelo menos ele liga Já aparece no menu E uma das coisas Que eu percebi Quando eu tava testando Porque eu testei antes De eu gravar aqui pra vocês Olha que da hora Você aperta o botão Ele aparece aqui Essa mensagem Essa mensagem Tá dizendo o que? Que ele não Ele não Autoriza Você fazer Cópias De 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 jogos Que não foram autorizados Ou seja Ele não vai funcionar Então vamos ver aqui Eu vou tirar esse cartucho Né Que é um Que é um Killer Stink Ela tem 12 MBs Apareceu na tela Na dúvida Você volta ali Pra ver o vídeo E eu vou testar esse outro Será que esse outro aqui Vai funcionar? Esse aqui é um cartucho Especial de Famicom Olha o tamanho Desse monstro aqui É Por quê? Porque o nosso Everdrive S2 Ele tá no estado De nervo Mas ele funciona Né Inclusive Funciona tanto Cartucho de Super Famicom Como Super Nintendo Aqui Então é legal Mostrar uma gambiarra dessa Carai colecionador Você já tem um S2 SNES Pra que que você quer Esses monstros aí É caramba Nosso último vídeo Conseguimos a glória Conquistamos ali Conseguimos o karaokê Do Dreamcast Conseguimos ali O Gamecube Station Do Gamecube Né Nós temos ali O Playstation Com o Xbox Com tela em LCD Nosso Mega Drive Zord Né O Playstation 2 Ali com telinha LCD Controle LCD O Nintendo Wii Né O Play 1 Que também tá com a telinha LCD Aqui ó Né E esse aqui Não podia faltar O Super Famicom É essa iguaria Pai É E se der tudo certo Esse drive de disquete Vai aqui pra baixo Né Não esse Não o outro Né Porque eu tô testando Esse da caixa ali Tá o O que não funciona Tá ali Né E o que funciona Tá aqui Então vamos ligando ele aqui Vamos ver se ele vai funcionar Deixa eu ver ó Apareceu na tela Vamos pegar o controle aqui ó Controlezinho Vamos colocar aqui Deixa eu ver Ó Aqui Aperta Será que o jogo vai? Será que o jogo vai? Vamos pai Vai Confia Acredita Funcionando Borracha Cê maluco Pai Olha que cabra linda Então o adaptador funciona Né Monstrosidade Funcionando com sucesso Né Tá aí É Agora é o seguinte A gente tem que descobrir Se ele vai funcionar Essa função De copiar o jogo Né Do 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 cartucho Pro disquete Né Se funcionar Aí é Brasil Que eu quero Então É Só vamos pai Assistiu o vídeo inteiro Digita a palavra mágica Que eu vou deixar um like E o coraçãozinho E vou saber que você é um borracha emocionado Que acompanha o nosso conteúdo até o final Esse vídeo foi a parte 1 Em breve A parte 2 Mostrando como copiar jogos de Super Nintendo Para um disquete Se inscreve no canal Me segue pra mais Um muito obrigado E que Deus abençoe